Voltamos a falar ao vivo da visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a um trecho da Ferrovia Transnordestina. Ela já está no local, estamos com imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff está conhecendo a obra da Ferrovia Transnordestina no trecho que passa pela cidade de Paulistana, no Piauí. São imagens ao vivo que você acompanha da presidenta Dilma Rousseff nesta visita que estamos transmitindo pela TV NBR. A Ferrovia Transnordestina tem a extensão total de 1.753 quilômetros. Essa extensão toda é dividida em cinco trechos e 29 lotes. O trecho que a presidenta visita hoje, ele corresponde aos lotes 6 e 7 da Ferrovia Transnordestina. E aqui no estúdio conosco, Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, acompanha também a nossa transmissão e dá detalhes sobre esta obra que tem como um dos principais benefícios gerados a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região nordeste. Alexandre, 1.753 quilômetros. Investimento acordado aí de 7 bilhões e meio de reais. Dá para a gente ter uma ideia da magnitude dessa obra em termos, por exemplo, de materiais ali empregados? Com certeza, né? Só para você ter uma ideia, estão previstas aí mais de 3 milhões de dormentes a serem empregados. E uma fabricação desse tamanho gera emprego, gera renda e gera benefícios para a sociedade. Há também a previsão de 300 mil toneladas de trilho, o que também só o assentamento disso e a colocação disso na linha representa também uma grande quantidade de serviços. Estamos com imagens ao vivo da visita que a presidenta Dilma Rousseff faz a um trecho da Ferrovia Transnordestina no Piauí. E, Alexandre, além da redução do custo de transportes de carga, outro benefício trazido por uma obra dessa magnitude é a indução de novos empreendimentos na região. Então, sejam eles mais dirigidos à construção propriamente, mas também pelo que a ferrovia vem oferecer. De que forma a gente pode avaliar esse impacto na economia local, seja na produção agrícola, animal ou mesmo na mineração? A ferrovia acaba se constituindo um, digamos assim, um fator indutor de um novo ciclo de desenvolvimento? Com certeza, né? A gente, a tradição, por exemplo, nos Estados Unidos, ele conseguiu quase que 40 anos de desenvolvimento econômico com esse tipo de política, de fomentar a infraestrutura ferroviária. No caso ali do Nordeste, nós temos ali um ganho essencial na produtividade da região agrícola. Isso fará com que esses produtos tenham um menor custo para a exportação, trazendo grandes benefícios. Nós temos jazidas minerais também na região, que corresponde a quase 60%, 70% do estudo de demanda, que hoje não podem ser exploradas em função de uma ausência de infraestrutura ferroviária adequada. À medida que um projeto desse, de grande porte, faz com que essas jazidas sejam interligadas a portos de grande calado, a gente tem essa possibilidade econômica de exploração dessa atividade, gerando renda e emprego na região. Ou seja, Alexandre, uma forma de diminuir as desigualdades regionais do país e até contribuir para a fixação dos nordestinos na sua região de origem, é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que quando você tem um incentivo à exploração dessas atividades econômicas, você gera emprego, gera renda, são empregos melhores, atrai indústrias para a região, atrai terminais intermodais, operações de transporte e logística. A própria manutenção da ferrovia também gerará emprego e renda e a gente entende que isso trazerá um novo cenário para a região nordeste, à medida que essa obra avance e chegue em sua plenitude. A visita da presidenta Dilma, às obras, ao trecho que estamos mostrando aqui ao vivo, Alexandre, claro, tem todo um papel simbólico importante, mas em termos técnicos, você com o seu conhecimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, poderia explicar um pouquinho para nós o que se pode verificar, se fosse o caso de uma inspeção, por exemplo, se você estivesse ali com os técnicos, o que que a gente estaria, o que que estaria sendo mostrado a você desse trecho, já com os trilhos colocados, o que que se pode avaliar tecnicamente de uma obra, o que que a presidenta Dilma Rousseff, portanto, está vendo nesse momento? O que a agência ia buscar olhar, principalmente, é uma aderência do projeto encaminhado ao poder concedente e verificar a sua implementação, se ele foi executado conforme o projeto originalmente proposto. A gente vê que é uma ferrovia moderna, uma ferrovia que vai permitir 30 milhões de toneladas por ano, com trens que andam em velocidades consideradas, para os nossos padrões, bastante altas, uma velocidade de projeto de 80 quilômetros, uma ferrovia em bitola larga, e a gente entende que isso trará grandes ganhos para a região nordeste. Essa questão da bitola larga, que você mencionou, ela traz qual vantagem, comparando com bitolas usadas anteriormente? Você tem uma carga por eixo mais positiva, você consegue colocar uma carga por eixo maior e fazer com que trens maiores, mais pesados, possam trafegar. Mas essa questão da bitola, ela não é uma coisa unânime entre os especialistas. Mas, de modo geral, nós temos por lei no Brasil que qualquer expansão no sistema ferroviário se dê em bitola larga, numa tentativa de unificar essas bitolas no longo prazo. Pelas imagens que nós estamos recebendo ao vivo aqui, Alexandre, dá para perceber uma topografia bastante plana, bastante favorável à construção do leito ferroviário. Isso é uma característica local que foi contemplada no projeto? Ou existe também um trabalho de movimentação de terras? Como que a gente pode avaliar esse aspecto? É claro que durante os estudos de engenharia visando a execução das obras, esses aspectos são avaliados na busca de se encontrar o melhor traçado. Então, assim, quando você tem umas regiões mais planas, com terreno menos arenoso, isso aí realmente facilita a parte de engenharia construtiva. Mas isso não é comum sempre, né? Quando você fala de 1.753 quilômetros, é natural que você encontre dificuldades de engenharia durante a execução do projeto. E o projeto é feito por quem, Alexandre? Pela empresa que vai executar ou qual é a participação do governo nessa etapa de planejamento e de elaborar realmente o projeto técnico da ferrovia? Como disse, é uma concessão privada, né? É um contrato assinado pela agência como poder concedente e o projeto executivo, ele é elaborado pelo setor privado, pela concessionária e ele é encaminhado à agência para autorização e à medida que você tem a autorização desse projeto, é que a obra poderá ser dada em encaminhamento. Essa autorização já ocorreu alguns anos anteriores ao que a gente tem falado agora. Nós temos ali uma imagem bem detalhada, agora um plano mais aberto, mas nós estávamos vendo, assim, a altura do trilho em relação à superfície do solo. Talvez você, com o seu conhecimento técnico, possa até fazer algum comentário em relação a isso. Os dormentes, eles ficam bem, voltamos a ter essa imagem, né? Dormentes aparentemente altos em relação a outras ferrovias que talvez o nosso telespectador esteja acostumado a ver. Isso é uma característica técnica? Na verdade, a gente tem observado aí pelas imagens o lançamento da grade ferroviária, né? Então você tem o assentamento dos dormentes e dos trilhos e a gente vê que está faltando a questão do lastro. Por isso que você tem essa sensação aí dos dormentes estarem mais elevados. Mas, na verdade, à medida que há o assentamento dos dormentes nos trilhos, ao passo seguinte seria a colocação do lastro na plataforma ferroviária. E aí eles ficariam, então, nivelados com a superfície, é isso mesmo? Eles ficariam sobre o lastro, que é um conjunto de pedras britadas dentro de uma ganulometria adequada, e aí você teria essa sensação do assentamento da linha. A presidenta Dilma Rousseff está visitando um trecho da ferrovia transnordestina e nós estamos com imagens ao vivo desta visita. E aqui no estúdio da TVNBR nós recebemos Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que traz detalhes desta obra que vai beneficiar cerca de 20 municípios dessa região. Podemos dizer, Alexandre, que os estados diretamente beneficiados são aqueles por onde passa essa ferrovia, o Piauí, Ceará e Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff está visitando o trecho da ferrovia, estamos com imagens ao vivo. Mas há também, Alexandre, um impacto que se amplia para toda essa região, como que a gente avalia o alcance dos benefícios que essa obra vai trazer tanto para a produção agrícola como para a produção de minerais da região? A ferrovia tem sua área de influência. As regiões próximas à área da implantação do projeto, elas são impactadas pela ferrovia. É claro que aqueles estados que diretamente são cortados pela obra, eles têm um benefício mais direto. Mas aqueles outros estados ao redor da região, todos eles, são impactados positivamente com essa nova obra. Porque você pode fazer operações de transporte complementares pelo modal rodoviário, levando carga desses outros estados para a ferrovia, e aí você poder chegar nos portos, no deslocamento mais eficiente em relação ao custo logístico total. Estas são imagens ao vivo da visita que a presidenta Dilma Rousseff faz a um trecho da ferrovia transnordestina. Ela está na cidade de Paulistana, em Piauí. Estamos vendo a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de autoridades locais, e vemos também detalhes da execução das obras. Esse, por exemplo, é um equipamento, Alexandre, que atua ali, provavelmente, nessa colocação. É um dos dormentes, né? É uma estrutura mecanizada, como eu disse, dormentes de concreto exigem realmente uma estrutura mecanizada como essa que nós estamos vendo, para a gente ter eficiência e produtividade na execução das obras. Como você explicou anteriormente, os dormentes são fabricados o mais próximo possível, e aí eles são carregados também, mecanicamente, para esse equipamento que vai fazer a colocação deles. Inclusive, utilizando as linhas já construídas para chegar nas partes limítrofes, né? Perfeito. Na tentativa de buscar uma logística de materiais eficiente. E as máquinas que fazem os dormentes, elas vão sendo também transferidas para outros trechos, à medida que finalizam o anterior? No caso que a gente vê da transnordestina, foi feita a opção de fazer uma fábrica na região central do projeto, e à medida que esses dormentes são fabricados, são distribuídos, utilizando as próprias linhas já construídas. E aí você tem esse trabalho que a gente tem visto aí, do assentamento dos dormentes de concreto ao longo da linha. Então, são dormentes que são fabricados na região mais central da obra, que são deslocados pelo modal feoviário com as linhas já construídas, até chegar nos lotes em execução. Muito bem. Estamos com imagens ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff, que nós vemos agora no vídeo. Ela está fazendo uma visita a um trecho da Ferrovia Transnordestina, na cidade de Paulistana, no Piauí. Lembrando que a Ferrovia Transnordestina abrange os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, e com a sua construção, o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, vai ganhar em termos de competitividade econômica. Falando sobre isso, inclusive, Alexandre, a competitividade no transporte ferroviário de cargas está ligado a alguns fatores que você já mencionou, Mas, se você puder recapitular isso para nós, a velocidade de transporte é uma delas, mas não é um dos fatores, mas não é o único, não é mesmo? Com certeza. O modal ferroviário é bastante competitivo em relação ao rodoviário quando você tem grandes volumes e grandes distâncias. E, pelo fato da interação do contato roda-trilho, você tem uma eficiência energética muito maior em relação por unidade de carga quando comparado com o modal rodoviário. É mais barato transportar por ferrovia do que por rodovia, considerando grandes distâncias e grandes volumes. Você tem realmente um gasto de combustível menor por unidade de carga quando você consegue o transporte pelo modal ferroviário em comparação com o rodoviário. E, Alexandre, num modelo de concessão como esse que foi adotado para a Ferrovia Trans Nordestina, quais são as responsabilidades da empresa concessionária, além da implantação da ferrovia propriamente, ela tem outras obrigações quanto, por exemplo, a integração com outros sistemas de transporte, ou o papel dela é unicamente a construção da ferrovia? Não. O contrato de concessão prevê a construção e a operação da ferrovia. Então, compete a concessionária como obrigação no contrato, e esse foi um grande avanço que o governo conseguiu ao reeditar esse contrato de concessão, criando condições propícias à execução dessas obras no ritmo mais adequado, e com isso a concessionária tem a obrigação com prazos, inclusive previsto em contrato, de construção e conclusão dos trechos com prazos previstos. E depois que essa obra é concluída, a gente tem o início da operação ferroviária e a prestação do serviço propriamente dito. Ela tem diversas obrigações, como buscar reduzir acidentes, buscar prestar um serviço adequado, cumprir as normas aplicáveis, tudo isso é um conjunto de obrigações que integram o contrato de concessão e a função da NTT é acompanhar e fiscalizar a execução desse contrato até o fim. Estamos com imagens ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff a um trecho da ferrovia transnordestina no Piauí. Alexandre, uma vez que você detalhou as obrigações da empresa concessionária, eu peço para você fazer uma comparação entre esse modelo em que a concessionária, além de construir, ela fica também com o papel de operar a ferrovia, em relação a um modelo onde a empresa apenas entregaria a obra e a operação poderia ser, por exemplo, de responsabilidade do Estado. Você colocou essa nova situação, esse novo modelo como um avanço. Quais são as grandes vantagens que se tem no modelo como esse, em que a empresa, além de construir, ela vai também prestar o serviço dentro de parâmetros pré-estabelecidos em contrato? Uma vez que a concessionária tem a responsabilidade de fazer a operação da ferrovia depois, ela vai se dedicar bastante à construção para que as técnicas construtivas sejam bem empregadas, de modo a minimizar o custo de operação lá na frente. Então, quando a concessionária é responsável por construir e operar, ela buscará fazer a construção da melhor forma possível, porque ela sabe que a operação ficará a cargo dela e se não for bem construída, dentro de boa técnica, o custo operacional tende a subir. Então, quando você faz esse modelo mais integrado, você tem este benefício. Estamos com imagens ao vivo de Paulistana, cidade do interior do Piauí. A presidenta Dilma Rousseff faz uma visita à Ferrovia Transnordestina, na verdade, um trecho que corresponde aos lotes 6 e 7. Lembrando que a ferrovia tem uma extensão total de 1.753 quilômetros. Vemos ali um outro tipo de equipamento, não é, Alexandre? Que está sendo operado por um trabalhador da obra. Provavelmente são demonstrações feitas para a presidenta Dilma Rousseff, que faz uma visita a esta obra. Um detalhe dos dormentes, que já estão colocados no leito. E como lembrou o Alexandre minutos atrás, na sequência nós teríamos então a colocação do lastro entre os dormentes e nas laterais. Seria isso, Alexandre? No caso aí a gente vê uma demonstração da fixação dos trilhos, sobre os dormentes e a colocação das fixações nesses trilhos para que ele fique assentado e preso ao dormente. Depois da fixação dos trilhos é que nós teríamos uma etapa seguinte, que seria a colocação do lastro. Estas são imagens ao vivo de Paulistana, no Piauí. Estamos mostrando a visita que a presidenta Dilma Rousseff faz a um trecho da ferrovia transnordestina. O investimento acordado para a construção dos cinco trechos da ferrovia transnordestina é de R$ 7,5 bilhões. E o investimento previsto pela concessionária é de R$ 11,2 bilhões. Nós já temos mais de 50% dessa obra concluída, Alexandre? Exatamente. Nós temos aí um avanço medido pela agência da ordem de 52% do total das obras. Lembrando que, como explicou Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a logística escolhida para a construção dessa ferrovia foi concentrar os trabalhos no seu trecho mais central e, a partir daí, se dirigir, então, ao ponto inicial e às suas extremidades, que seriam os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. E a opção por essa logística traz como vantagem, Alexandre, a otimização dos custos, é isso mesmo? Principalmente o custo logístico de materiais, que é bastante importante numa obra ferroviária. A logística de materiais tem uma participação no custo da obra. E, quando foi feita essa escolha, você tem como resultado uma diminuição desse custo logístico e, consequentemente, um valor de obra mais adequado. Imagens ao vivo de Paulistana, no Piauí. Estamos acompanhando a visita que a presidenta Dilma Rousseff faz a este trecho da Ferrovia Transnordestina. A presidenta Dilma tem a oportunidade de verificar os trabalhos que estão sendo realizados pelos funcionários da obra, pelos trabalhadores que estão ajudando a construir essa ferrovia com 1.753 quilômetros de extensão, que vai trazer uma contribuição ao transporte de produtos agrícolas e minerais da região, oferecendo uma opção bastante competitiva, com redução nos custos de transporte. Agora, Alexandre, a tecnologia, como você já explicou para nós, a engenharia desse projeto passa por decisões da empresa concessionária. Agora, existe, nesse caso específico da construção de ferrovias, a possibilidade de alguma transferência tecnológica que venha a beneficiar o país em projetos futuros? Acho que projetos como esse sempre há um aprendizado da engenharia nacional que poderá ser reutilizado em outros projetos. É um projeto grande, de grande monta, há dificuldades de terreno que são transponíveis pela engenharia e é claro que, à medida que o projeto avança, esse aprendizado será utilizado em outros projetos. Estamos acompanhando ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff a um trecho da Ferrovia Transnordestina, na cidade de Paulistana, no Piauí. E aqui conosco, no estúdio, Alexandre Porto, superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transportes Ferroviários de Carga da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Estamos com imagens dos trabalhadores da obra fazendo a fixação dos trilhos. A presidenta Dilma Rousseff tem a oportunidade de acompanhar essa demonstração dos serviços que são executados na implantação da ferrovia. Alexandre, uma vez definido o projeto, se a empresa responsável pela construção enfrentar algum tipo de dificuldade, seja de natureza técnica ou econômica, qual é a possibilidade de se negociar, seja com a ANTT ou com o governo, uma revisão do projeto? A gente, a agência é responsável pela gestão do contrato de concessão. E à medida que aquilo que está previsto no contrato há dificuldades em sua execução, é claro que nós vamos tentar entender o problema dentro de um processo administrativo, com ampla defesa, com contraditório, para buscar entender o problema e buscar a melhor saída regulatória, visando a consecução dos objetivos. Estamos com imagens ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff à Ferrovia Transnordestina. Essa visita acontece no trecho compreendido pelos lotes 6 e 7. A presidenta está na cidade de Paulistana, no Piauí. Lembrando que a obra, o trecho total da ferrovia, passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. Nós vimos num outro bloco, Alexandre, que esse trecho se encontra, se não no entroncamento, mas próximo ao entroncamento. Você poderia explicar um pouquinho o que é esse entroncamento? Esse entroncamento, ele é lá em Missão Velha, e o trecho que a presidenta está visitando fica no Piauí, ele fica um pouco à esquerda desse entroncamento principal do canteiro de obras e ele fica localizado aí no estado do Piauí. A previsão é de que no ano de 2017, se não estou enganado, você falou... A previsão contratual preveu a conclusão das obras em janeiro de 2017. Estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff a um trecho da Ferrovia Transnordestina. Uma obra que está sendo realizada com a participação do governo. O governo entra como fomentador, como financiador de uma parte dos custos e outra parte vem da iniciativa privada. Nós temos como principal benefício dessa transnordestina a criação de um corredor de escoamento da produção agrícola e também da mineração da região. E isso se dá de uma forma a baratear, inclusive, o transporte, seja dos produtos agrícolas, seja também das matérias-primas da mineração. Alexandre, como que a gente poderia comparar o desempenho futuro dessa ferrovia, quando ela estiver em operação, com o que existe de mais moderno em outros países para transporte de carga? Bom, você tem corredores hoje no Brasil bastante eficientes, como é o caso da Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas, que conseguem escoar a produção mineral com velocidades bastante atrativas. No caso da ferrovia transnordestina, a gente previu uma velocidade de projeto de 80 km por hora e uma velocidade operacional em cerca de 60, o que isso é bastante satisfatório para esse tipo de produto. E quando a gente compara isso com outros países, a gente vê que é uma velocidade bastante adequada para a tecnologia atual para o transporte ferroviário de carga, principalmente granéis minerais. E agora, num comparativo com o que existe atualmente no Brasil em termos de transporte ferroviário, também representa um avanço. Qual que é a situação atual antes de entrarem em operação ferrovias modernas como estas, a transnordestina e também a norte-sul? A malha ferroviária do Nordeste é uma malha bastante precária, e antiga. Isso não permite um desempenho dos trens com uma velocidade muito adequada, prejudicando totalmente a logística da região, inibindo investimentos, inibindo a questão de novas empresas na região. E a medida que você... E essa infraestrutura precária, nós temos trens andando a velocidade de 20, 25 km por hora. E aí fica muito difícil o modal ferroviário ser competitivo. A medida que você tem uma infraestrutura nova, eficiente, adequada como essa que nós estamos vendo aí às obras, você tem a possibilidade de dar competitividade ao modal ferroviário e fazer com que realmente as cargas migrem do modal rodoviário para o ferroviário. E, além do mais, só a partir de uma infraestrutura como essa que nós estamos vendo aí, é que será possível explorar jazidas minerais na região nordeste que hoje sequer são exploradas. Sem uma logística eficiente, a gente perde oportunidade. E, à medida que nós temos uma ferrovia como essa sendo colocada, a gente poderá ter uma nova dinâmica na economia da região nordeste. Esse equipamento que as imagens mostram, Alexandre, a presidenta Dilma Rousseff está tendo a oportunidade de verificar a execução desse serviço. Parece ser a fixação mesmo dos trilhos. Isso, a fixação dos trilhos sobre os dormentes. nós vemos aí dormentes de concreto com fixações elásticas aí sendo colocadas. Mal comparando, é como se fosse a colocação de um arrebite. É como se fosse um grampo, né? Um grampo. Perfeito. Já essa outra estrutura? A estrutura de assentamento de dormentes, uma estrutura mecanizada buscando fazer o assentamento dos dormentes de concreto sobre o grade da ferrovia. Perfeito. Estamos transmitindo ao vivo de Paulistana no Piauí a visita da presidenta Dilma Rousseff a um trecho da ferrovia transnordestina. Alexandre, você deu como exemplo agora há pouco a questão da mineração. Sem uma opção de transporte ferroviário eficiente, vamos pegar como exemplo uma velocidade de 25 km por hora que seria possível hoje, não seria economicamente viável explorar a mineração local ou é essa a razão pela qual a transnordestina se torna uma opção interessante para a mineração da região? A infraestrutura ferroviária presente ela não atinge essas regiões minerais do Nordeste. E é claro que uma operação de transporte com velocidade muito baixa implica em custo do transporte. Você tem um transporte mais caro. E como os minérios tem baixo valor agregado o valor da logística é preponderante na formação do preço. Então quando você tem uma logística mais eficiente com uma velocidade maior e você tem um custo logístico menor esse produto dentro do porto ele ganha uma competitividade muito maior. E com certeza com uma ferrovia que opere em velocidades altas como nós estamos comentando para os padrões atuais a gente tem uma situação mais favorável a exploração desse tipo de atividade na região Nordeste o que pode trazer renda e emprego para aquela região. Perfeito. Esta foi portanto a visita que a presidenta Dilma Rousseff fez a um trecho da ferrovia transnordestina no Piauí. Esta ferrovia que vai cortar três estados nordestinos e vai ser uma espécie de indutor do desenvolvimento local. E aqui no estúdio conosco Alexandre Porto da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Alexandre uma última pergunta a você existe também toda uma articulação com os governos locais porque uma obra dessa magnitude envolve esforço e participação de vários segmentos tanto da esfera de governo como também da esfera privada. Com certeza, né? À medida que a obra vai avançando as desapropriações a questão dos impactos ambientais tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto com os órgãos estaduais e municipais na consecução desse grande objetivo que nós temos que é prover aquela região de uma nova dinâmica econômica e logística. Alexandre Porto Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transportes Ferroviários de Carga da NTT muito obrigado pela sua participação e com os detalhes que você trouxe a respeito desta obra que foi visitada pela Presidenta Dilma Rousseff um trecho da Ferrovia Transnordestina. Nós encerramos aqui essa transmissão continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. Música